Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no residencial João e Joana onde a JD, juntamente com a Matos e Mendonça, estão construindo 100 casas financiadas pela Caixa Econômica Federal e vamos conversar mais uma vez aqui com o nosso amigo Igor ele é consultor imobiliário da JD, Igor já pude notar aqui reta final, né? eu queria que falasse um pouco aqui dessa reta final da construção dessas casas aqui em Brazio Santo Matheus, primeiramente é um orgulho sempre a gente estar aqui junto contigo no blog do Matheus Silva vamos dar um abraço para todos que estão nos acompanhando ontem foi concretado, na realidade, a última casa aqui das 100 unidades no residencial João e Joana para a gente já é um motivo de muito orgulho fazer parte dessa história dessas 100 casas construídas aqui em Brazio Santo num método inovador, que é através de concreto usinado uma modalidade totalmente diferente do que nós conhecíamos até então na nossa região e agora a gente vai entrar justamente na parte de acabamento final das unidades que ainda estão faltando graças a Deus já entregamos inúmeras unidades onde as pessoas que compraram suas casas já estão morando nela e nós estamos vendo aqui mais uma quantidade de casas que serão entregues ainda durante esse mês agora de abril e outras que serão entregues no mês de maio, junho e aí por diante então você que não garantiu ainda a tua unidade é a oportunidade que você tanto esperava nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de cadastros aprovados como agora recentemente isso em virtude da facilidade do acesso através da Caixa Econômica Federal que é o banco de todos os brasileiros e que tem as taxas de juros mais atrativas no mercado então você que sonha em sair do aluguel essa é a oportunidade de morar numa casa totalmente planejada uma casa segura, de qualidade hoje aqui no João e Joana, para você ter ideia, meu amigo Matheus nós temos mais de 50 profissionais trabalhando diariamente na parte de construção, de acabamento, de eletricidade, hidráulica em todas essas unidades aqui no residencial então assim, além da gente, da oportunidade das pessoas saírem do aluguel estamos gerando inúmeros empregos também e renda aqui no residencial João e Joana você pode acompanhar aí na edição, vamos colocar agora imagens das casas Igor, sem casas, eu queria que falasse um pouco são casas de 2 e 3 quartos, não é Igor? exatamente, nós temos unidades de 2 quartos com uma suíte onde ela está no valor de 135 mil com parcelas financiadas pela Caixa em média de 600 reais é praticamente o que você paga hoje numa casa razoável aqui em Brasil Santo de aluguel é uma casa boa e temos a casa de 3 quartos também com uma suíte casa também excelente, muito bem dividida onde as parcelas ficam em torno de 1.250 são parcelas decressivas essa parcela que eu coloquei da casa de 2 quartos em torno de 600 são parcelas fixas e nós temos a modalidade decressiva de 3 quartos que fica de aproximadamente 1.250 reais então, se você planeja realmente sair do aluguel essa é a oportunidade, não deixa passar inclusive você que é renda informal que é empreendedor que não tem carteira assinada que tem MEI, por exemplo você pode fazer até o dia 31 de maio a tua declaração de posto de renda tributada onde a gente formaliza a tua renda e é possível aprovar o teu cadastro junto à Caixa Econômica Federal e você realizar o sonho da tua casa própria obras aceleradas você pode notar aqui vou pedir para olha só as obras aqui no residencial João e Joana aceleradas vocês podem notar aqui muitos profissionais trabalhando então essa é uma oportunidade única para você que sonha em deixar esse aluguel e conquistar esse sonho da casa própria então não perca essa oportunidade vamos deixar os contatos aqui de Igor, JD para você entrar em contato e realizar o sonho da casa própria e aí